Fala meu povo, caraca, é até errado começar um vídeo de This Is Us feliz assim, é This Is Us, tem que começar com Fala meu povo, essa musiquinha não fica emocionante Ó, a gente já tem alguns vídeos aqui no canal comentando as nossas opiniões sobre a primeira parte de This Is Us, a primeira temporada Depois a gente fez um vídeo meio que uma ódio a This Is Us, falando porque que é uma série tão triste e que toca tanto a gente no coração Pra quem não sabe, a série foi exibida completa lá nos Estados Unidos e agora na última semana entrou a terceira temporada inteira no Fox Premium E a gente não quis assistir um episódio por semana porque foi muito sofrido fazer isso na segunda temporada Nossa, maravilhoso maratonar, uma série perfeita pra maratonar Nós esperamos, entrou no Fox Premium, assistimos a série completa, tivemos nossa catarse, choramos tudo que tínhamos que chorar e foi tudo resolvido ali Sem arrependimentos, deu tudo certo no final, né? Imagina esperar uma semana pra ver os dramas de um episódio pro outro Cara, quando terminavam os episódios da terceira temporada, um episódio assim, eu virava A gente foi em vários dias, até altas madrugadas É, eu virava pro pano e eu falava, imagina esperar uma semana pra ver a continuação dessa cena Eu não teria essa condição, não dava Então fiquei muito feliz de poder assistir como maratona Recomendo que se você não começou a assistir This Is Us ainda, que você assista As três temporadas estão no Fox Premium e merecem a sua atenção real E agora eu posso falar uma história que muda vidas E eu posso abrir meu coração, teve alguns vídeos nossos e teve uns comentários assim Nossa, o panda tá bem emocionado, é porque a gente tinha acabado de ver This Is Us E aí eu tava mexida E aí passou alguns dias chorando com tudo, gente Vamos lá, pra quem não tá ambientado então, vamos só a um breve resumo This Is Us é a história de uma família constituída por um pai, uma mãe e três filhos Sendo que dois deles gêmeos, nascidos originalmente de uma gestação de trigêmeos Um morreu e aí No mesmo dia surgiu É, o pai meio que completou os trigêmeos de novo com uma criança adotada Que tinha sido levada pelos bombeiros pro hospital E aí, isso era no dia do aniversário dele E aí teve toda a parada de pegar um limão podre e fazer uma limonada Algo que se pareça uma limonada Sim, e a gente começa meio que na primeira temporada a conhecer a trajetória de vida dessa família Como os pais se conheceram, a gente sabe que o pai morreu É uma informação que a gente tem de cara no futuro Porque a série começa com o nascimento e ao mesmo tempo com o aniversário de 36 anos desses três filhos Então é 36 anos depois do nascimento deles Porque quando eles nasceram, o pai tava fazendo 36 anos Exato, então a gente sabe que nesse aniversário de 36 anos o pai não tá vivo Mas a gente não sabe como ele morreu Isso E a gente passa mais ou menos a primeira temporada inteira conhecendo a infância dessas três pessoas Desses irmãos A adolescência deles três e a vida de casal dos pais Exato E todos os outros agregados que foram se juntando ao longo da história Aí na segunda temporada aparece a mãe com outro cara que era amigo do pai Não, você já aparece na primeira Cara, mas me deixou muito Na segunda temporada a gente entende como o pai morreu É o grande plot da segunda temporada É É chegar ao momento exato em que o pai morreu E uma coisa que essa série tem É porque ninguém falava sobre, né? É, uma coisa que essa série tem É um roteiro muito bem amarrado de passado e presente Você lida o tempo inteiro com o presente dessa família Que é em tempos atuais E o passado de quando as crianças nasceram E em alguns momentos um passado mais distante ainda Como a infância e a juventude dos pais Então é muito legal você ver como que se forma uma cultura de uma família Os valores de uma família Como que são passadas as lições As lembranças Os traumas Você vai... São muitos gatilhos pra nossa vida de um modo geral Ou seja, a série se passa na época atual E ela é responsável por flashbacks maravilhosos Exato Na segunda temporada ela testa o Fast Ford É, ela vai pro futuro Ela mostra pro futuro a parada É E nessa temporada mostra flashbacks mais antigos E Flash Ford completando, montando uma nova história É, é Nessa terceira temporada Então já falando pontualmente aqui dessa história que a gente veio falar hoje A gente vê algumas coisas do passado que são muito relevantes Isso São da infância do Jack Da infância da Rebeca que é a mãe O Jack é o pai, Rebeca é a mãe E a gente vê por exemplo o período em que o Jack esteve na guerra do Vietnã Que era meio que uma zona cinzenta nessa história Porque ele foi pra guerra, né? Exatamente, a família dele Quem era o pai e a mãe dele Quem era o irmão dele Que ele tanto fala quando perdeu Não, que ele não fala Esse que é o mesmo problema Não, ele fala que perdeu Ele fala que o irmão morreu na guerra o tempo todo É, a gente descobre a história da morte do irmão Ai, mas que tu veio no meu rosto E aí a gente conhece a história de toda essa galera, né? Do passado de uma forma mais profunda Sim O que me impressiona É ver uma terceira temporada de uma série de drama Que tem mais de dez episódios Ainda tão bem amarrada Eu falei, quando chegou na metade da terceira temporada Eu virei pro pano e falei Cara, eu tô impressionada com a colcha de retalho Que é essa série perfeita Não se perde Nada é jogado fora ali Tudo é frase pra um episódio exclusivo É surreal isso, né? É lindo demais, gente Muito maravilhoso Diz pra mim, Pondamente O que você mais gostou na terceira temporada de This Is Us? Mostrar que o Jack mente E ele é humano Ele era perfeito, né? É Até agora ele era perfeito Até agora ele era perfeito É E não perdeu a perfeição É Ele só se tornou mais humano Exato E isso é sensacional É muito bonita a trajetória do Jack É porque a gente pode ser o super-herói, sabe? Sim É essa que é a parada É essa que é a mensagem Tipo, os nossos erros são normais em qualquer vida Sim Mas as mensagens que a gente cria E que a gente leva pro futuro E que a gente coloca na vida das pessoas É o que realmente vai capacitar o nosso histórico Depois que a gente se for Sim O nosso ser super-herói é o que a gente faz É a trajetória, né? É o que você deixa de legado É É muito bonito O que eu mais gostei nessa terceira temporada Foi a permissão criativa Que os roteiristas se deram De contar histórias profundas de outros personagens A gente teve, por exemplo Um episódio exclusivo sobre a infância do Toby Que é o marido da Kate Nossa E um episódio exclusivo sobre a infância da Betty Que é a esposa do Randall E eu achei isso fantástico Novos personagens foram agregados à história A gente viu também um pouquinho do passado do Miguel Que é o novo marido da Rebeca E a gente entendeu o que é o Miguel nessa história Como ele se coloca nessa fórmula dessa família Foram informações muito relevantes Pra mostrar até pra gente como a gente julga as pessoas, né? Alguns julgamentos foram quebrados ali Com aquela trajetória toda Então eu achei muito legal essa permissão Que eles se deram de ousar outras histórias Foram incríveis E é uma temporada de fraquezas também, né? O Randall, ele não consegue lidar com algumas escolhas da esposa Porque a esposa sempre esteve ali pra segurar a barra Quando ele falhasse e ele quase não falha E aí quando ela não tá pra segurar a barra Ele falha muito Mas é aquela parada É muito fácil você tá bem com o outro Quando o outro te apoia É o que eu sempre falo, gente Um casal só vai saber Se realmente vai ficar junto Pro resto da vida Ou o máximo de tempo que der Nos piores momentos da vida deles São os momentos de depressão De tristeza De perda De desespero De guerra E você olha pra pessoa que tá do seu lado E você tenta encontrar no olhar ali alguma coisa Se você encontra É batata que vai ficar pra sempre, sabe? Porque é muito difícil o ser humano se desdobrar pelo outro Num nível muito gigantesco, assim E os relacionamentos são colocados à prova o tempo inteiro Não só de marido e mulher Mas de pai e mãe com os filhos Dos filhos com os pais Com os irmãos Com amigos Com tudo É na hora do vamos ver Que você descobre se vai rolar ou não, né? É, tem alguns acontecimentos com o Toby também Que eu achei muito bons Mas se eu falar das fraquezas dele Eu entrego um plot incrível da história Não, assim Tem alguns pontos Como, por exemplo Abuso sexual Foi abordado nessa temporada Abuso infantil Violência doméstica Depressão foi abordada nessa temporada Obesidade foi abordada De uma forma mais efetiva com a Kate Eu achei que foram temas bem relevantes Que eles trouxeram até Por informação social mesmo Até porque ela Tipo, é uma personagem super empoderada É Nesse assunto E não podia simplesmente não falar Exato Então foi um episódio de acontecimentos ali Que Ela fala Chega Ela fala Chega Cara, é uma série que é praticamente uma utilidade pública Eu acho que ela é uma micro sessão de terapia Para todo mundo que assiste Ela desperta gatilhos sim Da sua infância Da sua adolescência Das suas descobertas E dos seus traumas E eu acho que se você chora demais Com determinado assunto Você deve procurar uma terapia Exato Porque são traumas que eles apresentam ali De gatilho Que mexem muito com você, né? Porque a própria série abordou nessa temporada Sim, sim Diversas vezes Quando desperta um trauma E tem um gatilho Que a pessoa volta a errar E algo que ela não errava É Vamos procurar ajuda Porque esse é o caminho Exatamente Tipo, é ela conversando com a gente Tipo, ah Tá te se emocionando com esse assunto? Te toca lá no fundo? É Você chora muito Já sofreu por isso de alguma forma? Então, beleza Vai procurar uma ajuda Porque tem uma pessoa Exato Que sabe fazer alguma coisa certa ali Eu acho que é uma série perfeita Sem defeitos Por isso não tem nada Que eu não gostei Não tem nada Ela é maravilhosa Se você ainda não assistiu This is Us Assista É uma série de drama Os episódios tem 40 e poucos minutos Aí você pode pensar Nossa, são muitos episódios E é uma série de drama 40 minutos Meu Deus do céu Mas assista É o que eu falo pra todo mundo Se você não chorar nos episódios Pelo menos um quentinho No seu coração Você vai sentir E um nozinho na garganta vai rolar Porque é uma história Que realmente mexe Com a nossa existência Com a nossa vida Com a nossa família Tem uma cachorra espirrando Aqui do lado É uma série que mexe Com a nossa vida Com o nosso dia a dia Assista This is Us Vou deixar aqui linkado Na descrição Os nossos outros vídeos Sobre a série E comenta aí Caso você tenha assistido A terceira temporada O que você achou também Perfeita sem defeitos O que você acha que vai acontecer Na quarta Exato Fala aí Você acha que Algum casal Você acha que algum casal Se separou? Comenta aí Que eu quero saber Sua opinião Você acha que algum Flash Ford Tem alguém morto? Comenta aí Porque eu acho que morreu alguém E eu acho que alguém Se separou Daqui a bomba aí No negócio Comenta aí Que eu quero saber Beijo E até a próxima Tchau Tchau Tchau